Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar o Justiça agora com as notícias do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal suspendeu uma lei de São Paulo que obriga lojas de animais a castrar cães e gatos antes dos quatro meses de idade. O relator da ação, ministro Flávio Dino, afirmou que a alteração obrigatória indiscriminada e sem considerar as características e situações específicas, viola a dignidade desses animais. O procedimento favorece doenças e pode comprometer a existência das raças. E o Tribunal de Justiça de Goiás vai abrir inscrições para o plantão judicial. Desembargadores do Estado poderão se inscrever no sistema eletrônico, que estará disponível na intranet. Será feito o cadastro para o plantão judicial do órgão especial do segundo grau, unidades um e dois e do órgão especial para o primeiro semestre do ano que vem. As inscrições vão de vinte e três de setembro a quatorze de outubro. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Tchau. 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 Tchau.